E aí galerinha, estamos aqui de volta com o mesmo jogo, pois é, que eu fiz a live com ele, mas o áudio falhou miseravelmente, então vou tentar fazer de novo aqui, o jogo Caveman Ninja, também conhecido por Joey Mack, ele foi produzido em 91, olha o tanto de tempo, pela Data East Corporation, esse joguinho de plataforma, jogava muito nos fliperamas, bons tempos nos fliperamas aqui no bairro, tinha uns 3, tinha até 3, só no bairro, fora os fliperamas nos bares, e ele teve uma sequência, ele foi lançado também para Super Nintendo, só que tem algumas diferenças de fase, Super Nintendo, Mega Drive e Nintendinho, ele teve uma sequência para Arcade, chamada Joey Mack 2 Returns, no outro vídeo eu vou colocar um trechinho desse jogo, aí vocês vão entender porque ele é tão desconhecido assim, então sem mais delongas, vamos ao jogo, começa com os caras roubando as moedas da tribo, mano, olha que bancada, olha lá velho, até a gordinha os caras levaram, e aí já vem a gordinha os caras bancadas, isso aí, vamos lá, eu vou abaixar um pouco o sol aqui, que eu to com o sol, toma essa trouxa, skating para o sol na palma, vou bougar ele e sai correndo, irro de puta mael barilho, pera 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 pera, pera pera, psa não peguei umumeiro ali, Suck... Suck... F***ing hell... Yeah, shit... Ai... Gotta... Cara... Olha lá, rapaz... Perfect! Toma, trocha! A primeira almoçou e ela já foi resgatada... Hehehe... Mas vamos lá... Vamos para a segunda... Tem uma bitoca... Mano, olha o barulho que faz... Mano, olha o barulho que faz... O homem faz... Quando pega nos caras... Os caras viram tipo um pino... De polícia... É... Muita honra... Lá, rapaz... Esse tiro dele achou... Um dos melhores... Lá, rapaz... Um dos melhores... Ele não some não... Tem que subir, mano... É... Na hora desse tiro aqui ele vai... Não é andando, né, mano... Tipo... Ele percorre a destino... Ele não para, né... Ixi... Mano, esse é o pior tiro que tem... Pra merda... Tem que esperar sumir... Se acordar aí... E aí... E o life dele vai sumindo... E se você ficar parado... Até rebola... Tem que esperar... Olinho mais um pão. Nossa... Carol... Toma, só mais um, já era, segundo a Rossoyla, mas está salva, e aí? É, aqui vamos pela P, bich, só as pedras... como uma roda Calma! Preta! O que é isso? Estou levando uma cor aqui! Opa, 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 opa! Nossa! Boa! 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 Errou! Boa! 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 Ainda ganhou uma bitoquinha da loura! Hehehe! Stay clear! Próximo! Tome fogo! Tome aí! Queima tudo aqui! Pensando o que rapá? O que? O que? Ele leva dano com água! Impossível, cara! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Pega a Preda aí! Vamos lá! Vai meter choque em todo mundo aqui! Caralho! Toma, toma, toma! Oh, oh, oh! Opa! 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 Gangnam Style! Cuidado! Aê! Trouxa! Vamos pegar por trás rapá! Opa! Você também! Está chegando do Chefão já! Ah! Agora é a Ruivinha! Vamos lá Ruivinha! Vou salvar pra você dar uma bitoca também! Agora é os gofinhos do mal! Vamos lá! Opa! Olha! Filha da mãe! Olha a risada da minha cara! Ahhh filho do Hegel... Sua sardinha desenvolvida! chupa toquinha da rua volta aqui, volta aqui volta aqui, não vai embora não sacanagem vamos lá agora eu vou escolher um diferente isso vou tentar matar um peixe elétrico com eletricidade vamos no B outro eu fui no A vou subir nossa que da hora na live eu tinha que ter pego esse caminho toma choque em todo mundo quero nem saber vamos lá vamos que vai eita o gomerangue vai tá bom mano, pior que a eletricidade só vem naquela fase né essa fase é da hora essa fase é da hora não, não é não, não é os poderes burro só no gomerangue que eu pensei do que não, esse tira uma bosta Olha só, não vai pra lá com isso aí. Oh! Oh, leve! Olha lá, mais um. Vai pra lá, rapaz. Bicho, agora esse chefe é bem chato, hein? Esse é chato. Vai, toma. Toma, na orelha. Toma, na orelha. Toma, na orelha. Vai lá, já vai começar a apelar. Vacilão. Toma. Opa, filha. Toma. Pô, mas já, mano. Você é chato, hein? Toma na orelha, irmão. Toma. Uh, 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 uh. Toma, putz. Toma, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Aê, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma bitoquinha, não. Não é dando tchauzinho, não. É muita onda esse jogo, velho. Uh, 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 uh. Mais uma fase. Próximo. Ixi, essa fase é embaçada, hein? Só essa, só essa musiquinha. Ah, opa. Yeah. Olha, só os vulcão, as predas. Olha o simbolo da Da Daiste ali. O que é meio abusando? Quase caí no bagulho. Sai, 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 sai. Olha isso, o arombo do bagulho. O A, o B. Vou na B. Nossa. Olha o bagulho. O B. Foguinho. É, vou pegar o. Nossa. É, justo, né? Na fase de vulcão, não vai vir o poder do fogo. Opa, foguinho. Esmagado. Upa, vou falecer. Cuidado. É, só. Foguinho. Ver esses lagartinhos aqui, é chato, hein? Ai, ai. Hum. Ah. Ah, lá. Churrasquinho. Aê, não chato tudo. A galera vai lá pra paga. Já veio outro foguinho. Ai, foguinho. Isso aí, ó. É a sua fase. Ah, putz. Nossa, esse bicho é embaçado. Vem aqui, homem. Olha. Putz, já me esmagou. Figo, mano. Ah, lá. Ah, pô. Putz. Caramba, eu tô com um tris, velho. Vou falecer. Ai, caramba. Uh. Ah, cagadinho. Ah, cagadinha. Ah, cagadinha essa. Vá. Opa. Pega livre. Pega, pega, pega comigo. Putz, mano. Não. Que buu. Cara, eu peguei quase dado de comida. Tô só um bagaço agora. Vou enfrentar o... Vamos lá no último. Putz. Batei uma multa chata. Ui. Eu já comecei apanhando. Agora eu vou me entregar sem entrar. Toma. Toma. Putz, mano. Olha lá. Caramba, eu perdi uma vida aqui. Pô, até que eu tô indo bem, mano. Ah, é só eu falar. Vou ficar calado um pouquinho, velho. Ah, mano. Acredito. Putz. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Olha que filha da mãe, mano. Ele jogou a pedra e veio correndo. Que apelão, safado. Que filha encorrada. Primeira fuça. Toma uma trouxa. Tá. Tomei aí, pui bamba. Vou deixar empurrada. Hehehe. Olha esse poderoso. Olha lá. Toma, seu trouxa. Perfect ainda. Aê. Hehehe. Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver no final já, hein. Faz dos esqueletos. Nossa. Seu amigo. De duas vidas aqui. De um luchinho. Eita. Olé. Olé. Iê. Chupa. Não, vou pegar essas porcaria, não. Tchau. Tchau, você também. Vai, desaparece logo. Vou pegar essas porcaria. Vem lá outro. Daqui. Toma. Esse aqui é bem fácil, hein. Passou o penúltimo. O antepenúltimo. Rosa. É esse aqui, né. Muito fácil. Tá boa. Ai, eu acho que o que? Nossa. Mais um acho que ele já era. Aee garoto! Quê? Tá vendo, né? Vamos lá. A gente já cortou meu áudio agora, tá cortando o áudio. A gente cortou meu áudio agora, tá cortando o áudio agora, tá cortando o áudio. Esses bichos aqui pra mim. Esses lagartos, velho. Não dá nem consigo ver. Isso aqui é treta, hein? Afino a égua. Não dá nem consigo ver de alguma comida, mano. Faleceu. Mano, é minha última vida, velho. Caramba, eu cheguei aqui com um crédito só. Aê, dali eu. Pô, na segunda vez, mano. Olha lá, segunda vez. Cheguei na última com um crédito só. Tá vendo? Agora é o último já, com uma ficha só. Vamo que vamo. Vem cá, seu trouxa. Poxa, eles vêm esses três aí passando. Poxa, eles vêm esses três aí passando. Não é isso. Perdi a ficha, mas pelo menos, ó. Cheguei aqui com um crédito. Pegar um esquema dele aqui. Aqui, ó. Se eu não... Tem que acertar o coração. o 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